Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Muito bem, vamos ao vídeo do dia. Hoje eu vou continuar a nossa saga do concurso do INSS, contando para você uma outra história de uma demanda do INSS a respeito do cadastro de reserva. Então fica até o final, você vai gostar, você vai ficar bem informado e vai conseguir organizar provavelmente seus estudos em prol desse objetivo, mas esse aqui já foi, mas pelo menos ficar mais tranquilo, mais tranquilo, tá bom? Vamos lá, então agora direto ao ponto. Ah, antes do direto ao ponto, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coates, trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você vê como é que eu faço o trabalho. Aqui tem material gratuito do GRAM CURSO, tá tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Dê like e comente, isso é de lei, isso é de lei. Me propague nas suas redes sociais, inscreva-se no nosso canal. Se quiser ajudar o canal tem um botão de valeu aqui embaixo também e fique à vontade. Vamos lá agora, agora, assim direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Gente, uma notícia aqui da Folha Dirigida, bastante interessante, que eu quero trazer aqui para a gente fazer a discussão. Concurso INSS, o Lupe, Lupe é o ministro, né? O ministro lá. Lupe prevê 500 excedentes já no segundo semestre do cadastro de reserva. Vamos lá. O ministro da Previdência, o Carlos Lupe, confirmou que trabalha para conseguir a chamada de 500 excedentes no último concurso INSS. Então, o INSS tem ainda cerca de um pouco mais, cerca de, um pouco mais não, mas um pouco mais de 1.800 pessoas, 1.800 excedentes ou cadastro de reserva, aguardando serem chamados neste concurso de técnico do INSS, que, já digo de antemão, foi prorrogado por mais um ano. Então, até maio, maio de 2025. Então, show por enquanto. Tem mais ou menos aí, mais ou menos, 1.800, né? Mais de 1.800. Não mais ou menos, mas mais de 1.800 e ainda nesses excedentes. Pois bem, agora vou contar a história para vocês aqui. Mais ou menos duas semanas, o Instituto Nacional de Seguro Social encaminhou um pedido, um ofício, ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, para a chamada de mais 500 do último concurso para técnico. Então, daí a demanda, então, menos 500 daqueles 1.800 ficaria 1.300 só. A solicitação foi encaminhada pelo presidente do INSS, o senhor Alexandro Antônio Stefanuto, no último dia 11 agora. O chefe da pasta confirmou a demanda e deu um prazo para essas convocações. Então, o ministro confirmou, opa, realmente, estamos assim, e deu um prazo. Olha lá. Numa entrevista que ele deu ao Estadão, o Estado de São Paulo, o jornal lá de São Paulo, Lupe confirmou o quantitativo de excedentes e disse que tem expectativa de receber os novos servidores no segundo semestre deste ano. Olha que interessante essa informação de expectativa, evidentemente. Agora, diz ele, agora eu tenho um compromisso de o Ministério da Gestão, no segundo semestre, me mandar mais 500 funcionários concursados, porque a minha combinação com o Haddad, que é o ministro da Fazenda, né, ou Economia, o nome agora não me lembra, mas é quem tem a chave do cofre, porque a minha combinação com o Haddad é o seguinte, o que eu economizar, ele me dá uma parte em investimentos para a Previdência Social, disse o Lupe. Para que isso aconteça, no entanto, primeiro o INSS precisa de um decreto presidencial e, posteriormente, um aval do Ministério de Gestão e Inovação. Então, para chamar esses 500, precisa dar uma, dê uma canetada do presidente Lula, não precisa de um decreto, e daí sim, o Ministério de Gestão e Inovação pode dar o aval e aí o INSS chama essa galera, esses 500 candidatos. Isto porque já chamou o que já era permitido em lei, ou seja, 25% além do quantitativo das vagas iniciais. Relembrando para quem chegou agora, enfim, não conhece bem a situação, é, neste concurso nós tivemos mil vagas, mil aprovados. Tem um decreto estabelecido que diz que você pode chamar mais 25%. Então, numa segunda, na primeira chamada foram esses mil, né, que passaram. Na segunda chamada, o Ministério chamou 25%, então 250, na verdade deu 298, porque tinha uns rolos, um embrólio com a justiça, que o INSS fez um acordo, então deu 298. Mas está tudo dentro do esperado. E agora, para chamar o resto, precisa de uma autorização via decreto. O decreto, quem assina é o presidente da república. Legal? Então, já chamou o que era permitido em lei, ou seja, 25% além do quantitativo de vagas iniciais. O aval para chamada de 250 excedentes foi concedido em setembro do ano passado e, em seguida, o órgão realizou o curso de formação. Esse é na segunda chamada, que é aquele dos 250 e acabou sendo, acho que 298. Agora, em 2025, além dessa chamada dos 500 excedentes, que o ministro acabou de dizer, que pretende, no segundo semestre, chamar esses 500, então, portanto, fique esperto. Se você está na lista de excedentes, então, além dessa chamada, além da chamada dos 500 excedentes, o Ministério, o INSS, melhor dizendo, também trabalha para conseguir autorização do governo e conseguir chamar todos os aprovados, que todos, então, como eu disse, que está faltando ainda cerca de 1.800, até maio de 2025. O prazo é equivalente ao período de validade do concurso, que já foi prorrogado e não pode mais ser estendido. Beleza? Então, mais ou menos, com mais de 1.800 excedentes, então, além dos 500 que o INSS luta para convocar neste ano, restariam mais 1.300 a serem chamados. O Alessandro Stefanotto, que é o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, disse que quero aproveitar este concurso e chamar todos os candidatos que ficaram remanescentes, que têm condições jurídicas de virem para o nosso quadro. Eu vou lutar, ele falou, até o fim, para que sejam aproveitados. E tenho bastante otimismo, porque o aceno do governo é positivo, falou aí o presidente do INSS, e também, numa entrevista ao canal da Associação Nacional de Servidores de Previdência Social, Anaspis, o Stefanotto reforçou o desejo, por mais aprovados. Então, vamos aguardar, né? É uma possibilidade, ainda nós não temos nada certo, mas é uma possibilidade. Essas coisas aqui são assim mesmo, porque depende, não é só a vontade da pessoa, depende muito de verba, depende muito de autorizações governamentais, de muita burocracia, para que a convocação venha. Mas, quem passou e está no cadastro de reserva, sinceramente, acredito eu, que está numa posição mais confortável, nesse momento. Valeu? Então, é isto, gente. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.